E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! RimaSoloHD, rapaziada. 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 Pra sua cara, porque não tem como você ver atacando Falando as paradas que eu acho que é errada Então vem daquele jeito que eu sei que você troca Com vários sujeitos que julgam por você mais novo Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Falou que ataco, falou que ataco Mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda Jamar de jovem, por isso que se repassa Jamar de jovem, que eu sou joventec Te ataca, eu fazendo mais uma marcha Sei que cê é jovem, só tipo 39 Mas mano, minha trifit é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas Quem domina é os trinta Tá ligado que nós mesmo mandando Pra que o bom que é com o mandamento E quando eu rimo, cê fica em choque E pergunta, mano, fala 300 Fala choque, fala choque Mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou o próprio super choque Tô voando na tampa do bueiro, acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de Glock Que matava inocente Falou que quem domina é os trinta Quem vai dominar é as trinta do meu peito Ele é bravo, mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo Suando você porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando Minha lata, meu parceiro Pente tá comigo Sua cima, cê não tira ela da tia Então, pega o Pente Gato Que se faz a rima louca Magrão tá de Pente Gato Tá fudido que hoje é soba Sabe que... Sabe mentira Só que tô bravo, mano Sabe que cê tá fudido Cê falou do Baclan, tá com a Nelga A gente dá nenhum rosto comigo Aguentei o round do parceiro Ele ainda não acabou Você tá muito do arrogante Cê tem que entender que cê é jovem Quando cê chegou lá já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era ponte Essa do Pente eu já escutei O dia não é de sopa É dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Então, vai se contra mim Você já vai se fuder A do Pente escutou Vai escutar até responder Calma, mano, que contra mim Cê tá corrompido Hoje não é sereia Eu sou batuco de rosa Porque quando chega na minha frente Tá fudido Aquela salva de palmas Falei naquela salva de rosa Vem, 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 vem Pra sonar dos inimigos As menores Teu irmão é ruim Melhor tu rima comigo Isso é roja com medo Tá ligado Parceiro é ofício Tá difícil Esse cabelo tá Dá a dor do seu vício Tipo 99, não é minha roda É meu turno de longe Você é bonidade Acho que você é só um sobate Tem o Rick e More Pode ser mais tarde Hoje é mole Vou rolar do Solange Tá ligado, mano? Eu não sou luma Você tem mais razão Eu nunca vou Você é cachombado Você tá chombado Oh, falou de Rick e More Mano, eu passo essa levada E o nível seja sua Duda Você não alguma nada Porque você não faz levada Velho, igual o Supla É tipo Rick e More Eu te mando e falo Abadama da Matumar Oh, 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 oh Ei, oh, você já se chama Prefiro me esse disco Tudo que eu faço Saiu de um braço Certo ruim Saiu de um anything Que é fresco Então não pega Você tá ligado Mano que eu vou no caminho Eu falei que nós era Os Vingadores Você se fudeu O Thor tá dordinho Vem! 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 3, 2, 1... Vem! Tá ligado que eu sou Rick Money? Só memória você não tem um momento Você vê que veio o futuro quer dizer que você veio E vai lendo o tempo Você vê, tá ligado agora eu vou assim É o perigo de que virou Rick Money Ele é a arma do revés do bagagem de mim Só que cê tá em declínio Eu uso a linha do tempo do vídeo Pra acabar com a tua linha de raciocínio Você tá ligado agora eu faço meu papel Quando eu fico tudo já sabe que é cruel Essa é do reverso, eu fui mais reverso, eu mandei com o Nel Não, esse é o meu lugar, não tá ligado, é ebolado Você vem agora, eu sou fã da vontade Você usa a linha de raciocínio E o maior do tempo pode acabar com as minhas racionais Tá ligado agora que você vem, só que na verdade Parcerou agora nessa batida Existirá um verso de racionais para cada momento da sua vida Claro que existe Só que você já fugiu do assunto Acho meu mano que esse perigo Vai virar presunto Mano, porra daqui, tu tá, cima, nesse pó Que tá falando de linha do tempo Tá na cara que você é um Loki Eu sou o Loki Eu sou o Loki Eu sou o Loki Eu sou o Loki Sou seu irmão Você aqui é a Zompatip Posso me transformar em qualquer pessoa O seu talento é lançar um Crispy Eu não adendo lançar um Crispy Mano, esse, esse eu vim Pode se transformar em qualquer pessoa e que não se transforma num MC que ganha de mim Oè oho, oho, oho Eu tenho o Twombiano Eu sou o Improvisado Que meu pé το improvisado Mano, seu é, anotado Eu era o mais fraco Cê tá perdendo pra mim E olha que hoje eu vi rima dopado E onde eu colo a bola não tem a moral de cria E você percebeu que perdeu antes e depois Eu fui chubinho e cuspi o 762 Você ficou envenenado Suave, ele falou que a revés devia ser cortado Tudo bem, mas você aqui é menino 777, isso não é um jogo de casino Porque você tá ligado, meu mano, que isso é batalha Vou te matar de um jeito que você vai ver que é sem para Você falou que o bumbum é um habitat natural Mas você aqui só falou de vacilão Bumbum é um tempo que seja qualquer instrumental Hoje é o dia que eu vou matar na selva o leão Na selva o leão, você não interfere Se eu matar o leão, eu corto os casacos de pele É complicado, você se perdeu no caminho Eu queria matar o leão, mas só me trouxeram gatinho Obrigado pelo elogio, valeu Isso não é batalha de navio Empatinho, tipo, vai dar namoro, meu vai ser raro O leão vai ganhar de mim, hoje não paro Primeiramente eu nem te admiro Esqueço o Rodrigo Faro, aqui eu te me refiro Ei, Rodrigo Faro, sociopata Que quando o bubu morreu, colocou o nome dele na lata Valeu pela informação, vou pegar esse intervalo Aproveitando o gancho do assunto, eu vou de balo O MC que é fraco, é punheteiro, vai de ralo Ele vai ganhar no mandor pra tirar ali, então é Cavalo? Eu sou de cavalo Aí eu de novo, do lado, no intervalo Eu sou punheteiro, ele tomou um apavoro Mas quem antes que tinha falado, tu vai dar namoro Gol, 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 gol